O crime registrado na rua Antônio Marini do bairro São João, em Pato Branco, vitimou João Noel de Souza, 48 anos. A mulher, presa em flagrante pelo homicídio na noite dos fatos, foi liberada pela justiça. O delegado Hélder Lauria, que preside o inquérito, falou sobre as investigações. Estamos fazendo algumas diligências para terminar este inquérito, só que no dia seguinte ao crime, o judiciário acabou soltando a autora, a suspeita, pelo fato de não estar presente nenhum dos requisitos da prisão preventiva. Foi homologada a prisão em flagrante, feita pelo delegado de plantão, porém existem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sobre a prisão preventiva, que seria para mantê-la presa. O juiz entendeu que nenhum deles estaria presente no caso e acabou por soltá-la. O inquérito policial segue o trâmite, mas já a autoria conhecida, então é só a finalização mesmo do inquérito, doutor? Sim, a autoria conhecida, inclusive a pessoa acabou assumindo a prática do delito, alegou a legítima defesa e essas alegações de legítima defesa que nós temos que comprovar se são verídicas ou não.